Encontre um local tranquilo, onde você não será interrompido por alguns minutos, sente-se ou deite-se confortavelmente, relaxe seu corpo, feche seus olhos e respire profundamente três vezes, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Permita que o seu corpo relaxe a cada respiração mais e mais. Observe, através da sua respiração, se ainda existe algum ponto de tensão no seu corpo, onde você sentir que o seu músculo ainda está enrijecido, respire mais uma vez e solte. Agora, imagine que a cada respiração, você está se afundando mais profundamente em um estado de relaxamento. A cada expiração, você se sente mais leve, como se estivesse flutuando. Imagine que há uma luz suave, descendo do topo da sua cabeça, percorrendo todo o seu corpo, relaxando cada músculo, desde o topo da sua cabeça, até a ponta dos pés. E repita mentalmente, Eu estou entrando em um estado profundo de relaxamento e harmonia. A minha mente está aberta e pronta para equilibrar os meus centros energéticos. Agora, você irá imaginar uma luz vermelha, brilhante, incandescente, na base da sua coluna, e irradiando uma sensação de estabilidade. Sinta, através dessa luz, a conexão com a Terra e diga a si mesmo, mentalmente, Eu sou seguro. Eu sou protegido. Eu pertenço a este mundo. Concentre-se em desbloquear esse chakra, permitindo que a energia da Terra suba e se equilibre com o seu senso de estabilidade física e mental. Sinta-se enraizado. Agora, mova sua atenção para o chakra sacral. Uma esfera de luz laranja, logo abaixo do umbigo. Visualize essa energia fluindo livremente, desbloqueando a sua criatividade, o prazer. Sinta a energia da água, fluida e criativa. E diga mentalmente, Eu mereço prazer e alegria em minha vida. Eu me permito criar e me expressar. Eu sou o que eu sou. Conecte esse chakra com a sua capacidade de desfrutar e criar. Imagine agora qualquer bloqueio emocional se dissipando. Suba sua atenção agora para o plexo solar. Uma esfera de luz amarela brilhante na área do seu estômago. Sinta a energia do fogo. Sinta a energia do fogo aqui, queimando as inseguranças e a baixa autoestima. Conecte esse chakra com a sua capacidade de desfrutar. E diga mentalmente, Eu sou poderoso. Eu sou confiante. E eu posso alcançar os meus objetivos. Permita que essa energia equilibre a sua força de vontade e a sua capacidade de tomar decisões, dissolvendo qualquer medo e bloqueio de autoconfiança. Agora, concentre-se no centro do peito, onde brilha uma luz verde suave e calmante. Imagine essa luz se expandindo para fora e irradiando o amor incondicional. Diga mentalmente, Eu sou digno de amor. Eu dou e recebo amor livremente. Conecte esse chakra ao seu equilíbrio emocional. Curando qualquer dor ou mágoa do passado. Sinta a energia do amor fluir em você e ao seu redor. Suba para o chakra da garganta. Uma luz azul, clara e brilhante. Sinta essa energia vibrante liberando qualquer bloqueio na sua comunicação. E diga mentalmente, Eu falo a minha verdade com clareza e confiança. Imagine que qualquer dificuldade em se expressar está sendo liberada, equilibrando a sua capacidade de comunicação e expressão. Agora, foque no ponto entre as suas sobrancelhas, onde uma luz índigo, de azul brilhante, brilhe intensamente. Sinta essa luz expandir-se, trazendo clareza, sabedoria e intuição. Minha intuição está clara e eu confio em minha visão interior. Conecte esse chakra com a sua capacidade de percepção, permitindo que qualquer ilusão ou dúvida se dissolva. Por fim, leve sua atenção para o topo da cabeça, onde uma luz branca, violeta, brilha intensamente, conectando você ao todo, ao universo, ao divino, ao seu eu superior. E diga mentalmente, eu sou um com o universo, eu estou conectado com a energia cósmica, e visualize esse chakra se abrindo como uma flor de lótus, recebendo luz e energia diretamente do cosmos. Sinta-se em completa harmonia com o universo. e visualize agora todos os seus chakras alinhados e desbloqueados, cada um brilhando com a sua luz própria. Respire profundamente algumas vezes e ao expirar, sinta-se completamente renovado e equilibrado. Quando você estiver pronto, comece a mover lentamente os dedos das mãos e dos pés, sentindo o seu corpo, trazendo a sua consciência para o agora. Abra seus olhos e traga essa sensação de equilíbrio e alinhamento para o seu dia. Repetindo mentalmente, eu estou em equilíbrio, meus chakras estão alinhados e fluindo livremente. Está feito. Namastê.